E aí, agora nós vamos para a segunda aula do nosso curso e vamos aprender anatomia. Mas então quer dizer que agora a gente vai começar a desenhar super heróis, começar a desenhar pessoas correndo, cenas de ação, gente pulando, gente dando porrada no outro. Não, ainda não. Não vai ser agora. Vamos com calma, a gente vai ter que ir devagar, de boinha e literalmente a gente vai ter que ir parte a parte. A gente vai ter que fazer o tineo, o jack stripador aqui e por parte, como faz aquela piada muito antiga. E então a gente vai começar a primeira parte de anatomia, a gente vai começar pela cabeça. Só que antes da cabeça a gente vai ter que fazer o que tem dentro. Então a gente vai começar na aula de hoje a ter uma aula específica sobre olhos, olhos e olhares e tal. Então, eu peguei aqui duas fotos, uma foto de um olho masculino e de um olho feminino, para que a gente já possa começar a entender as diferenças. É importante isso aqui, a gente sempre começar a trabalhar com fotos, porque às vezes a gente começa a desenhar usando outros desenhos como referência, porque a gente gosta de um determinado artista e tal, e aí a gente acaba pegando vícios desse artista, o que já é ruim o suficiente. Para piorar, muitas vezes é muito comum que esse artista não saiba desenhar tão bem assim, que tenha erros de anatomia, que tenha problemas assim. E acredita, mesmo no mundo profissional, você pensa, o cara está ganhando uma maior grana profissionalmente, então quer dizer que ele desenha perfeito e não. É muito comum pessoas que desenham mais ou menos, que tenham falhas no desenho, sejam profissionais, sejam profissionais que vendem muito. E ele compensa, e assim, eu não estou falando que não, porque esses caras aí não valem. Não, pelo contrário, tem muitos desenhistas que têm problemas de anatomia, e eu gosto, e eu gosto muito, sabe? Porque eles têm um estilo diferente, eles têm um estilo dinâmico, eles sabem contar uma história, eles têm méritos para poder trabalhar com aquilo e ganhar dinheiro com o trabalho deles. Mas quando a gente usa desenhos dos outros para poder nos servir como guia, a gente pega esses erros e é difícil perder depois. Então, por isso que eu sempre vou sugerir estudar em cima de fotografia, porque foto é real, e aí depois você pode ir para o estilizado, você pode pegar o que você aprendeu do mundo real, e, enfim, estilizar como você quiser depois. Você primeiro aprende o sujeito certo, e depois você faz de qualquer jeito. Isso aí eu acho que é importante. E aqui a gente consegue perceber já algumas diferenças de cara entre o olho masculino e o olho feminino. Você vai ver aqui que o olho masculino, ele é um pouco mais marcado, né? Ele... deixa eu aumentar aqui o tamanho do meu lápis. Deixa eu botar uma cor aqui, ele é totalmente aleatório. Vou pegar um verde gritante aqui, isso aqui vai estar bom. O olho masculino, ele é muito marcado. Ele é quase, você vê aqui, um trapézio, um triângulo. Ele tem muitas linhas retas. É basicamente um triângulo, esse olho aqui. O olho masculino. E o olho feminino, ele é mais curvo. Ele é mais sensual. Ele começa... Ele começa geralmente mais fino, aqui na parte interna, E ele vai fazendo uma curva, de repente vai ter... E fica fino na outra ponta. E ele fica grosso aqui no meio. O olho masculino, não. Ele... 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 Fica umas retas e tal. Ele é mais... Ele é mais fino na saída do que... Na parte externa, do que na parte interna do olho, né? Você vê aqui a parte interna. E a parte onde tem a curva maior, Então a mulher fica mais ou menos no meio, né? Outra coisa, além do formato em si, É claro que assim, a questão da maquiagem Contribui muito para essa percepção que a gente tem. No final das contas, O olho feminino não é tão diferente do olho masculino Quando não tem maquiagem nenhuma. Mas ainda tem diferença, né? Por via de regra, quando a gente está desenhando, A gente costuma sempre trabalhar com esses aspectos. O olho masculino, É o triângulo, Ou um trapézio, Ou um trapézio, né? Você pode fazer aqui como se fosse um trapézio, O olho masculino, Um triângulo, né? Enfim, enquanto o olho feminino, Você vai usar como via de regra, Ele mais curvo, mais redondo. Aqui a gente tem a maquiagem dela, Então a gente vai observar uma segunda diferença. A maquiagem faz com que os cílios dela, Não só a maquiagem, Na verdade os cílios mesmo, Não precisa nem, É meio que natural isso. Vão ser muito maiores do que os deles. Então quando você está desenhando um olho masculino, Você não precisa fazer cílios. Geralmente você vai pegar qualquer desenho, Não vai ter cílios. Ou quando tem, Vai ser, Vai ser muito, É... Vai ser muito, Insinuado, Uma coisa bem, Bem leve. Enquanto no feminino, Vai ser bem, Bem exagerado, Bem, Bem, É... Bem marcado, Vai ser uma característica muito forte disso aí. E aqui a gente vai ter também, Além dos cílios, Além do formato do olho, Repara que nos dois olhos, Você vai ter, A linha interna, Do olho, E vai ter uma linha externa, Que é da pálpebra, De baixo. E aqui no olho feminino também, Você vai ter a linha interna do olho mesmo, E a linha externa, Da pálpebra dela. Por quê? O nosso olho, O nosso globo ocular, Vou colocar aqui ele visto, É... De lateral, Aqui está a íris dele, Pupila, E aqui a pálpebra, Tá? E ele vai cobrir, O olho. Repara que a linha do olho, A linha do olho, Ela está interna, Comparado a essas linhas aqui, Da pálpebra. Ela fica para dentro. Né? Então, Por isso, Que a gente tem essas linhas, Essas linhas aqui, Marcando. Essas linhas, Aqui. Tá? Então, Vamos lá. Vamos começar a desenhar, Para valer agora, Esse... Vou deixar de lado isso aqui, E vou começar a desenhar. É importante a gente começar a desenhar, De sempre de frente. Na aula passada, Eu passei sobre eixos, Né? Sobre, Aqui um eixo horizontal, O eixo vertical, Sempre, Sem fazer com régua, Sempre fazendo a mão. Quando a gente está desenhando, Quando a gente não tem muito conhecimento, Para que serve isso aqui? Eu vou explicar agora. Quando a gente não tem muito conhecimento, Na hora de desenhar, Quando a gente está desenhando, Assim, É... Assim, Como totalmente autodidata, E tal, Sem ter pesquisado antes, A gente vai falar, Fazer, Um olho, Aqui está fazendo bem, Bem sketch, Né? Bem... O olho lá está lá, Bonitão, E tal. Você fez lá o olho. Mas de repente, Você vai fazer o outro, E ele sai torto, Ele vira o Nestor Severo. Por quê? Porque você não tem uma guia, Para fazer ele. E por causa dessa falta de guia, Você erra tudo. Então a gente vai começar fazendo aqui, Uma linha, Horizontal, Que vai marcar, A posição, Dos nossos olhos. A linha vertical aqui, Seria do eixo, Do rosto da pessoa, Que está o final do rosto da pessoa. E a gente tem que ter uma... Agora a gente vai começar a mexer um pouco, Com matemática. O rosto da pessoa, Ele vai ser dividido, Em... Cinco partes, Mais ou menos, Iguais. Tá? Então vai ter... Essas marcações aqui. O que que são isso aqui? Isso aqui é a distância, É o tamanho de um olho. A distância de um olho, Entre um olho e outro, Também é, Um olho. E aqui a gente vai ter, A distância entre o olho, E a parte externa do rosto. Que vai ser mais ou menos, Um olho também. Mas aí, Isso aqui eu acho que não é bom, Levar muito, Dar muita importância para isso. O que você precisa saber mesmo, E levar sempre, Como regra, Embora tenha suas exceções, É que, A distância entre um olho e outro, É igual, Ao tamanho de um olho. Então vou fazer aqui. Vou marcar sempre, Marca, Através de... Assim, No olhômetro mesmo. Não quero que use régua, Para medir nada. Então você vai, Marca aqui um ponto, Pronto. Aqui a gente vai ter, O tamanho, De um olho, Nesse espaço que eu delimitei aqui. Eu vou ter que pegar um espaço igual a esse, E colocar para cá, Que vai ser o tamanho do nariz. O tamanho do nariz, Esse espaço aqui vai ser, Exatamente o tamanho do nariz. E aqui mais um espaço igual, Óbvio, Porque afinal, Outro olho, Ele é o tamanho, né? E a gente começa a desenhar. Essa linha aqui, Você pode usar, Como você bem entender, Você pode fazer o olho, Em cima dessa linha, E usar ela como base. Você pode usar o olho, Fazer o olho embaixo dessa linha, Se você preferir. Eu costumo usar ela no meio, No meio do olho mesmo, Atravessando. Então, Vamos lá, Vou desenhar agora, Um olho masculino, Ele é mais, Marcado, Aqui eu vou fazer aquele formato, Um pouco mais trapezoide, Né? Aqui a gente vai ter, A marca lacrimal, Né? Os cílios começam depois, Dessa, 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 Marca da pálpebra, Tá? Aqui a pálpebra de cima, A parte de cima aqui, Eu vou até colocar alguns cílios, Mas eu não vou fazer, E agora, Vamos partir para o próximo olho, A linha que vai ajudar a manter, O olho que a gente está fazendo, Alinhado, Né? Aqui sempre observa o olho, O formato do olho que você já fez, Para poder, Sacar qual que é a distância, Das informações que você está colocando, Então essa linha do meio aqui, Ela passa bem no meio do olho, Daqui para cá, Tem mais ou menos, A mesma distância, Para cima, Então vou fazer, Isso aqui, Ele desce um pouco, Né? Aqui o canal lacrimal, A pálpebra de baixo, A pálpebra de cima, Tá? E aqui, A íris no meio, No meio dos olhos, Né? Você fez aqui a marcação, Pode fazer até uma marcação no meio, Para poder marcar, O centro da íris, Com mais facilidade, Isso ajuda bastante, E a pupila, A pupila vai ter uma, Uma questão aqui interessante, Que talvez, Nem todo mundo, Leva muito em consideração, Mas é interessante, De se saber, Porque as vezes, Você pode usar no seu desenho, Para deixar ele mais convincente, A pupila, Ela é uma janela, Ela é uma janela, Que ela vai se abrir, Um pouco mais, Ou um pouco menos, Dependendo das condições do dia, Da iluminação, Onde a pessoa, Se encontra, Né? Então se estiver recebendo, Muita luz, No local que ela está, É, A pupila vai se fechar mais, Para poder impedir, Que entre luz demais, No olho dela, E segue ela, Ela não consegue enxergar direito, Agora, Se for o contrário, Se estiver no lugar escuro, A pupila, Ela vai se abrir, Para poder receber, O máximo de luz possível, Então as vezes, Assim, Nem todo mundo usa isso, Mas é interessante saber, Porque deixa o desenho, Um pouco mais realista, Uma curiosidade, É que daqui, Geralmente, Isso não é uma regra, Mas a distância, Que eu fiz aqui, As medidas, Com base no olho, A distância do nariz, Entre um olho e outro, É de um olho, E o tamanho do nariz, Também, É o tamanho de um olho, E você pode usar o olho, Também como parâmetro, Para poder, Medir a distância, Entre o olho, E a base do nariz, Vai ser também, A tamanho de um olho, Geralmente, Deixa eu mostrar aqui, Numa foto, Para você ver, Que eu não estou, De sacanagem, Não estou com, 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 Inventando, Inventando moda não, Estou falando real aqui, Vou fazer um quadradinho, Aqui, Pronto, Deixa eu apagar aqui, O ponto, Está aqui, Eu vou pegar, Esse quadradinho aqui, Vou mover para o meio, Aqui, A distância de um olho, É igual, Mais ou menos, A distância, O espaço entre o olho, E o outro, Você vê que é mais ou menos, Igual a um olho, Vou pegar aqui, A menina, Para você ver, Isso aqui, Na verdade, Sim, A gente usa como uma regra, Mas depende de pessoa, Para pessoa, Como tudo, Né, Aqui, Eu vou fazer aqui, Para a menina, Vocês darem uma olhada, A menina, Ela vai, Ela está um pouquinho, Em ângulo, Ela não está olhando, Diretamente para a câmera, Ela está virada, O rosto dela, Está um pouquinho, Nessa direção aqui, Né, Então vai dar um pouquinho, Um pouquinho de diferença, Um pouco mais gritante, Né, Então aqui você pega, E olha aí, É mais ou menos, A distância entre o olho também, Vou tirar aqui, Essas fotos, E beleza, Como, Como, Eu disse, Não é, Um, Uma regra absoluta, Isso depende de pessoa, Para pessoa, Às vezes é um pouquinho, Mais apertado, Um pouquinho, Mais afastado, Mas, Por vez de regra, A gente usa isso, Para padronizar, E deixar tudo mais fácil, A distância entre um olho e outro, É igual a um olho, Né, E isso vai mudar, Daqui a pouco, Vou explicar em algumas ocasiões, É, Quando eu estou desenhando o olho, E eu, Isso aí, Isso aqui, O que eu vou falar agora, Já tem questão com o estilo, Da pessoa que está desenhando, Eu gosto, De fazer uma sombra, Aqui na pupila, Logo abaixo, Aqui da linha do, Da linha da, Da pálpebra, Eu faço aqui uma sombra, Fazer aqui as, As marcações, Aqui da íris, E aqui, Como eu estou fazendo no digital, Eu vou fazer uma, Uma fonte de luz, Aqui, Sempre repetindo, Mais ou menos, Você fez no olho, Se você estiver desenhando no lápis, Bom, É importante que você esteja fazendo no lápis, Em vez de você fazer como eu fiz aqui, Né, Eu apaguei, O que eu tinha feito a mais, Você vai para lá fazer o, O olho, Fazer aqui, De uma forma, Meio grosseira, Você vai desenhar, Você vai desenhar, As partes de reflexo, Do olho, Antes de, De pintar, Aqui eu apaguei depois, Mas eu falo de fazer isso antes, Por que que eu faço essa sombra aqui em cima, Por que que eu faço isso, É questão de estilo, Como eu disse, Nem todo mundo faz, Não precisa fazer, E aí você vai encontrar o seu próprio estilo, Voltando aqui, Nesse desenho que eu tinha feito antes, Praticamente todo lugar que você estiver, Que a pessoa estiver, Vai ter uma iluminação vinda de cima, Se você estiver à noite, Na rua, Você vai ter a luz da lua, Você vai ter a luz das estrelas, Você vai ter a luz dos postes, De iluminação, E geralmente vai ter tudo de cima, Se você estiver, De manhã na rua, Vai ter a luz do sol, Se você estiver dentro de casa, Vai ter as lâmpadas, No teto da sua casa, E, A não ser que você esteja em cima, De algum tipo de holofote, De lanterna, Alguma coisa, Vai ter sempre, Geralmente, Vai ter sempre uma luz, Vinda de cima, Então, O que que acontece, Essa luz vai vir, Nessa direção, Ela vai bater na pálpebra, E a pálpebra, Vai fazer uma sombra, Vai fazer uma sombra no olho, E é por isso, Que eu faço, Essa sombra, Né, Então está aqui, Mostrei o olho masculino, Né, Que ele é um pouquinho mais, Quadradinho, O olho feminino, Vou fazer aqui rapidinho, Mas, Segue lá a ideia, De fazer, Uma linha, Horizontal, De eixo, Vai marcar, O olho, A distância entre o outro, Um olho e outro, É um olho, Né, E aqui no olho feminino, Ele é mais, Curvo, Ele é um pouco mais sensual, Né, Então ele vai fazer, Isso aqui, Aqui eu estou, Marcando aqui, Essa glândula aqui do olho, Um pouquinho abaixo da linha, E aqui aquela pálpebra, Né, E o olho feminino, Você pode exagerar um pouco mais, Nas, Nos cílios, Por que? Por causa disso aqui, Ó, Maquiagem, Aí tem maquiagem para cílio, Tem maquiagem por cima do cílio, Tem muita maquiagem, E mesmo que não tenha maquiagem, Tanta maquiagem assim, É legal você fazer, Para poder dar uma diferenciada, No olho da mulher, Em relação ao olho do homem, Né, E tem várias formas de fazer, Né, Você pode desenhar, A maquiagem, A, O cílio, E aqui embaixo, Também vai ter, Só um pouquinho menor, Lembrando que aqui, Na linha da pálpebra, Aqui vai ter, Tá, E aqui no meio, Vai ter, A, 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 A íris, A pupila, E agora, Vamos lá para o outro lado, O olho é curvado, Aqui, A glândula lacrimal, Outra curva aqui, Deixando mais ou menos, A distância aqui de baixo, Estou deixando para cima da linha, Igual nos exercícios, É bom fazer, É igual os exercícios da aula passada, Lá dos vasinhos, Dos copos e tal, É a mesma ideia, O que está para baixo, A distância é igual para cima, Aqui não é exatamente igual, Por causa do formato é diferente, Mas, A ideia é a distância mesmo, Essa linha serve como guia, E aqui você vai fazer, Aqui as sombrancelhas, As sombrancelhas não, Perdão, Os cílios, Que são mais marcados, Que os olhos masculinos, Como eu já disse antes, São maiores, Mais, 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 Sensuais, Chamam mais atenção, Os cílios aqui embaixo, Aqui no meio, Vai ter a íris, A íris eu não gosto, Nem sempre eu termino ela, Nem sempre faço ela, Às vezes eu deixo um espacinho, Mas aí vai, Vai o gosto de cada um também, Não tem muita regra nisso, Aqui a sombrinha lá, Que eu estava comentando, As marcas, Da íris, Que aí você pode fazer, Como você quiser também, As marcações, De luz, São as mesmas, Para os dois olhos, Então se respeita, Isso na hora, De fazer, O teu desenho, Beleza, Você tem o olho feminino, Você tem o olho feminino, E o olho masculino, O olho masculino e feminino, As diferenças, O olho feminino, Ele é mais, Cílios e tal, Enfim, A sobrancelha, Aqui mostrar de novo na foto, A sobrancelha, Da mulher, Ela é mais desenhadinha, Geralmente, Às vezes é mais fininha, Enfim, Depende muito de, De quem faz e tal, Mas você vê que ela é toda desenhadinha, Toda bonitinha, Você vê que a do Paul Rudd, Ela é toda bagunçada, Ela tem esse monte de cílios, De, De, De pelinhos aqui, Que estão saindo e tal, Isso é característica da cidade, De uma sobrancelha masculina também, Ela é mais desordenada, Do que uma sobrancelha feminina, Mas isso aí, Também vai com questão de estilo, Às vezes as pessoas, Também desenham, A sobrancelha masculina, É, Mais, Mais desenhadinhas também, Isso aí vai de cada um, Tá, Você vê que o Paul Rudd, Ele tem umas ruguinhas aqui, Então, Quando você está fazendo, Rugas, É interessante você observar, Lembrar, Que o olho, É um globo, O olho é um globo, Fazendo aqui, Meio, Toscamente, A outra coisa, Eu não sei se vocês pararam aqui, Vou colocar nas fotos, Porque eu sempre vou usar, Foto para, Tipo, Ah, Não é eu que estou falando, Tá, Aqui é a foto, É a prova, Você vê, Que a íris, Ela não aparece inteira, Ela não tem o círculo completo, Aqui no Paul Rudd também, Ela só vai aparecer inteira, Quando a pessoa está com o olho arregalado, Ou então aquela, Às vezes a pessoa tem algum, Algum tipo de olho, Meio anormal, Onde ele, É sempre aberto mesmo, Mas ela não aparece inteira, A, 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 Meia lua, Aparecendo, Ó, Você vê aqui no desenho que eu fiz, Eu também fiz isso, Eu não fiz um círculo completo, Aqui também, Você vê que o círculo, Eu cheguei a desenhar ele completo, Mas eu cortei, Aqui no masculino, Mesma coisa, Então, Voltando aqui, Tem aqui o, O globo ocular, Tem aqui a, 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 O olho, Ele vai cortar um pouco da íris, Então, Beleza, As rugas, É interessante você obedecer, A, 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 O formato do globo ocular, Porque aqui, Por exemplo, Você vai fazer aqui, A, Aqui vai ter a bochecha, Né, O nariz, Enfim, E você vai ter que pensar nesses formatos, Na hora que você está desenhando, Né, Nesses formatos um pouquinho mais 3D, Mesmo que esteja de frente, Então, Aqui, Você vai respeitar, O formato do globo ocular, Então, Aqui, As rugas do lado, Ele vai meio que começar a desenhar, Seguir as linhas curvas, Aqui do olho, Vou colocar aqui, Uma sobrancelha, E é isso, Ele se vai fazer as rugas, Ele tentando acompanhar, Aí o formato do olho, Tá, A gente vai aprender, A, Ver o, Você já aprendeu aqui, A fazer o olho de frente, Né, Como é que a pessoa fica, Como é que a gente vai calcular esse olho, É quando ele está meio de lado, Né, Uma visão de 3 quartos, Uma pessoa, Ela está meio inclinada, Para um, Para um, Para um dos lados, Então, Vou aqui fazer, Aqui, Uma cabeça aqui, Bem, Tosca, Aqui a linha do, Do eixo, Da cabeça, E a linha do olho, Tá, Fazer uma cabeça masculina, E o nariz, Só para dar mais, Nariz maior, Nariz de respeito, Aqui vai ser um pouco diferente, Naquela vez, Quando o olho está, Vendo de frente, Você imagina, Que são 3 partes iguais, Que vai dividir, Um olho, A parte do nariz, E o outro olho, Aqui é diferente, Como o olho, O rosto está virado, Nessa direção aqui, O olho que fica, Em frente à câmera, Ele vai ter o tamanho dele, Maior, O espaço, Entre um olho, E o outro, Ele vai ser um pouco menor, E o espaço, Que vai sobrar, Para o olho mesmo, Ele vai ser ainda, Menor, Então vai ser assim, Colocar aqui, Fazer um retângulo, Para poder, Explicar melhor, Usando ainda, Esse ângulo de visão, Então você vai ter aqui, O primeiro espaço, Que vai ser o primeiro olho, O segundo espaço, Deixa eu apagar aqui, O segundo espaço, Vai ser menor, Do que esse, E o terceiro espaço, Vai ser menor, Do que esse, Esse vai ser o principal, O tamanho, O tamanho ok, O tamanho real, O segundo, Do meio, Vai ser menor, Do que esse, E o do canto, Vai ser menor, Do que esse, Vai diminuindo gradualmente, Nessa direção aqui, E o que eu fiz aqui, Eu marquei, O tamanho aqui maior, Um tamanho um pouquinho, No meio, Um pouco menor, E aqui, Vai ser menor ainda, E aqui, Vai ser menor ainda, Aqui o espaço, Porque ele tem ângulo, E vai encostar aqui, Na, Na ponta do nariz, Eu vou colocar uma, Uma orelha, E vou, Já dar uma dica, A respeito de orelhas, A orelha, Geralmente, É o topo dela, É mais ou menos, Na altura da sobrancelha, E a base, Ele vai de encontro, Com o nariz, E aqui vai ser, A orelha, A orelha, Elas mudam também, Então é bom, Dar uma olhada em fotos, Para poder, Observar as diferenças, E tal, Mas aqui não, Não é aula de orelha, Eu vou fazer aqui, Só pela curiosidade mesmo, Então não vou explicar muito, Aqui o que eu estou fazendo, Pronto, Está aí, Nosso camarada, Você viu como é que funciona, Aqui a estrutura do olho, E, Agora a gente vai para a terceira parte, Você já aprendeu a fazer o olho de frente, Aprendeu a fazer o olho 3 quartos, Quanto mais virado, Quanto mais inclinado, Tiver a cabeça, Menor, Menor, Vai ser nessas diferenças aqui, Então aqui eu fiz mais ou menos, Igual, Mas pode acontecer, Por exemplo, De fazer uma proporção, Mais ou menos assim, Depende se a pessoa estiver, Muito virada, Então aqui vai ser um olho, E aqui, E aqui, Vai ser quase, Não vai ter, Porque aqui ela está mais inclinada do que aqui, Por exemplo, Então, Você aprendeu a fazer o olho meio, Meio de lado, O olho de frente, Para desenhar de cima, E agora, E olhando para baixo também, Olhando para baixo, E olhando para cima, Essa linha que a gente faz reta, A gente vai dar uma curva nela, A gente vai fazer um arco nela, Então se você está querendo fazer a pessoa, Olhar para cima, Você vai fazer um arco, Para cima, Então vou deixar aqui, Tentar deixar ele mais certinho, Espera aí, Um arco para cima, Né, Como guia, Olhando meio que de frente, Né, Para a gente, Só que olhando, Nessa direção aqui, Aliás, Deixa eu ver, Olha para trás, Olhando para frente, Um pouquinho para cima, Né, Então a marcação do olho, A distância deles, É mais ou menos igual, Olha, Você vê, Eu não estou dizendo mais nada, No rosto dele, E já dá para ter, Essa noção, De que ele está olhando, Para cima, Só por causa da linha da curva, Aqui, De guia, Que eu fiz, Já está olhando aqui, Para cima, Eu posso, Eu posso colocar, Sei lá, Nariz, Colocar a boca, E, Enfim, E fazer, E fazer, Ficar mais, Mais, Evidente isso, Mas, Não vamos fazer isso, Para olhar para baixo, Para fazer a mesma ideia, Só que, Vai fazer a curva, Para baixo, Vou pegar aqui, Uma outra ali, Para ficar melhor, Então, Uma curva, Para baixo, Vamos lá, Colocar aqui, Mais ou menos, Como se fosse diferente, Então, Distância entre o olho e o outro, É igual a um olho, E blá blá blá, Aquela coisa que eu já falei, Um monte de vezes, Aqui, Nessa, Nesse vídeo, E, Também, Já dá a impressão, De que, A pessoa, Já está olhando para baixo, Só por causa, Dessa curva aqui, Faz aqui um rostinho, Só para, Para tapear, Você vê que, Ele já está olhando, Meio, Meio para baixo, Só por causa, Das linhas aqui, Do olho, Para dar a impressão, Que ele, Ah, E nesse caso aqui, Na visão de baixo também, A orelha, Vai ficar um pouquinho, Para cima, Né? Que ela acompanha, A linha do nariz, E da sobrancelha, A mesma coisa, Quando você está desenhando, Ali, A pessoa olhando, Olhando, Olhando para baixo, Olhando para cima, No caso, Aliás, Beleza, Beleza, Aqui, Estou fazendo bem, Esquete, Que é para entender, A ideia, E não, Aqui, Eu não estou, Para desenhar, Bonitamente, Não, É só para entender, A ideia, Beleza, Você aprendeu a fazer, O olho para cima, Olhou para baixo, Enfim, E agora, Tem uma, Uma observação, Que assim, Que é importante, Que seja, Feita, Quando você está sorrindo, Ele tem, Deixa eu fazer aqui, Um, Um, Um rosto, Aqui, Mais ou menos, O nariz, Quando você está sorrindo, O que acontece, Os músculos da sua bochecha, Eles são empurrados para cima, Eles são empurrados nessa direção aqui, Eles são contraídos, Nesse sentido, Então, O que vai acontecer, Com o teu olho, Com, Aliás, Eu falo assim, Mas em qualquer olho, Vai ser meio, Assim, Ele vai ser curvado, Para cima, E ele vai fechar, Um pouquinho mais, Então, Ele vai estar, Essa parte de baixo aqui, Que antes, Aqui, Deixa eu pegar o olho, Aqui, Você vê aqui, Essa parte, Ela é bem curvada, Para baixo, Aqui é bem curvada, Para cima, Quando você está sorrindo, Não é assim, Quando você está sorrindo, A parte de baixo, Ele também fica meio, Para cima, E ele vai fechar, Um pouco o olho, Por causa dos músculos, Músculos, Que vão, Ser contraídos, Para cima, Sobrancelha, Orelha, De novo, Lembrando, As distâncias aqui, Do nariz, E da sobrancelha, E tal, Sobrancelha, Nariz, Fiz aqui, O rosto, E olha só, Que interessante, Uma coisa, Que eu vou mostrar, Agora, O olho, Quando, Quando, Pessoal de mangá, Eles fazem um olho, Geralmente, Bem exagerado, Bem aberto, Porque, Eles entendem, Que o olho, É como se fosse, A janela para a alma, É através, Da expressão do olho, Que você vai, Enfim, Expressar, Todos os sentimentos, Que você tem, Então, Por isso, Que eles sempre fazem, Desproporcionalmente, Grandes, Para dar muita ênfase, Às vezes, Muitas, Aliás, Muitas vezes, Num desenho de mangá, De anime, Nem tem nariz, Porque, Isso é um pouco importante, Isso não, Não significa muito, Para a expressividade, Do personagem, O olho, Sim, O olho e a boca, São mais importantes, Por isso, Eles são, Principalmente, O olho, São, Mais exagerado, E aqui, A sobrancelha, Aqui, Eu vou fazer, Uma mudança, De leve, Só para vocês, Verem, Como esses caras, Estão certos, Fez aqui, Uma cópia, Uma cópia, Idêntica, Vou arrastar aqui, Vou apagar aqui, E vou redesenhar, Vê, Eu só mudei, A sobrancelha dele, Eu não mudei, Mais nada, É o mesmo desenho, Só mudei a sobrancelha, Olha só, Você sai de um cara, Que está no meio, De uma roda, De brincadeira, Está fazendo uma piada, E tal, Com alguém, Está rindo de alguma coisa, De felicidade, De alegria, Para um cara, Que foi possuído, Pelo capeta, E está aí, Todo, Todo mauzão, Então, Todo bravo, Ele se tornou, Praticamente, Um psicopata, Só pela direção, Da sobrancelha, O olhar, Ele diz muito, Da, Do que está acontecendo, Olha com aquela pessoa, Naquele momento, Então, É importante, Prestar atenção nisso, E, Para, É, Para estudar agora, A liçãozinha de casa, O que vai acontecer, Justamente, Para pegar esses tipos, De expressões, E tal, Você vai fazer exatamente, O que eu fiz aqui, Pegar olhos de pessoas, Vai pegar um monte, Por aí, Revistas, Vai pegar jornal, Sei lá, Foto no Google, Pega foto do seu celular, Foto de pessoas, Que você tirou por aí, E vai desenhar o olho, E vai desenhar vários olhos, E desenha, E desenha em várias, Posições diferentes, Olhando para cima, Olhando para baixo, Olhando para lado, É, Olhando de frente, É, Com iluminação diferente, Se você quiser, Mas desenha o olho, E desenha de pessoas diferentes, Porque cada pessoa, Tem um olho, Um pouco diferente, E é importante, Que você conheça, Tipos de olho, Porque, É interessante, Que você, Quando você vai criar personagens, Que eles, Sejam diferentes, Entre eles, Não só em personalidade, Mas na aparência física também, E o olho, É uma dessas coisas, Que você pode colocar diferenças, Às vezes você vai fazer um personagem, Que tem um olho, Um pouquinho mais retangular, Outro que vai ter, Um olho um pouco mais, No formato de triângulo, Outro que vai ter, De novo, Eu estou falando, Essas formas geométricas, Igual, Eu falei na aula passada, Forma geométrica, Nunca vai deixar de perseguir vocês, É, Então você vai desenhar, Uma série de olhos, De várias pessoas diferentes, Para poder ver essas, Sacar essas diferenças que tem, E reproduzir, Até que isso vai ficar, Tão claro na tua mente, Que você vai conseguir desenhar, Qualquer tipo de olho, Da forma como você quiser, Tá, Então fica aí, Vai pegar várias fotos, Fotos de Google, Fotos de celular, Fotos que você, Bem entender, E copiar o olho, Vai fazer o olho, Aqui é importante, Eu falei que copiar, Muitas pessoas tem preconceito, Com essa palavra, Quando você está aprendendo, É bobagem, Você ficar se apegando, Você ficar se apegando, A esse tipo de coisa, Você tem que copiar mesmo, Você só vai aprender, Pela repetição, E você vai ter que ver, Olhos reais, No caso aqui, Que eu nem falei lá no começo, Pega olhos reais, Para poder entender, Como é que eles funcionam, E aí você vai poder fazer, Depois olhos mais fantasiosos, Vai poder fazer olho caricato, Vai poder fazer olho de mangá, E tal, Porque você precisa entender, Como é que funciona o real, Para poder partir, Para o estilizado, E para isso, Você precisa copiar, Você vai ter que criar, Um portfólio, De imagens, Na tua cabeça, Vai ter que fazer, Um repertório aí, De imagens, Para que você possa variar, E fazer tudo isso, Com a melhor definição possível, De uma forma muito convincente, Então, Ficou aí, Acabou aí, A aula sobre olhos, Espero que, Que tenha servido, Que possa ter aprendido, Bastante coisa, Foi uma aula meio longa, E que possa ter sido, Bem útil, E fica, Agora, Os exercícios, Para serem feitos, Abraços, E até, A próxima,